Olá, nesta aula vamos tratar sobre a formulação das estratégias de serviços. Para tal, temos como objetivos específicos entender o que são as estratégias de operações e serviços e também compreender o processo de formulação das estratégias. Antes de falar sobre os conceitos ligados ao conteúdo e a formulação da estratégia em si, é importante que situemos essa estratégia que vamos tratar aqui dentro do processo de planejamento estratégico da empresa. Na ilustração, temos os níveis da estratégia dentro da organização. Temos a estratégia corporativa, um nível mais alto, um nível corporativo, que se desdobra para a estratégia competitiva, que está nos níveis de unidade de negócio. E, por último, temos as estratégias de operações, que estão no nível funcional. O nível corporativo, mais alto, ele vai tratar de decisões que, pela própria natureza delas, não podem ser descentralizadas sem que você corra o risco de cometer erros ou, então, de ter subotimizações. Elas vão se desdobrar, normalmente, em estratégias competitivas pelas unidades de negócio, no caso, claro, de empresas que têm unidades de negócio. A unidade de negócio vai ser uma subdivisão do nível corporativo. Algumas empresas têm negócios independentes e que vão ter planos também, que vão ter naturezas diferentes. Imagine uma grande empresa química, por exemplo, que faz produtos de limpeza e que também faz produtos de higiene pessoal. De repente, essas duas áreas são áreas estratégicas separadas, com planos próprios, diretores próprios, elas provavelmente vão ter estratégias também específicas. O fato é que, em cada uma das unidades, nós vamos precisar desenvolver as estratégias num nível funcional, mais próximo do operacional. É nesse nível que vai se consolidar todos aqueles requisitos funcionais demandados pela estratégia corporativa no nível mais alto. E é, de fato, onde a competitividade vai se efetivar para a empresa. Dentre essas estratégias, nós temos as estratégias de operações, que vamos tratar aqui. Bom, mas o que são estratégias de operações? A estratégia de operações trata-se de uma ferramenta cujo objetivo principal é o aumento da competitividade da organização. Para isso, busca-se obter e organizar os recursos e processos da empresa e formar um padrão de decisões coeso e coerente para que possam prover um composto adequado de características de desempenho que possibilite a organização, de fato, competir de forma eficaz no futuro. Os mesmos autores ainda definem que se trata de um padrão coeso e coerente de uma grande quantidade de decisões individuais que afetam a habilidade da empresa de obter vantagem sobre os seus competidores de forma sustentada a longo prazo. A estratégia de operações envolve o conteúdo e o processo. O conteúdo de uma estratégia envolve os seus objetivos e as áreas de decisão das operações. Os objetivos se referem aos critérios de desempenho que permitem a organização, de fato, competir no mercado. A velocidade, a confiabilidade, a qualidade, todos são exemplos de objetivos que se pode ter para as áreas de operações. No que se refere às áreas de decisão, estamos falando de um conjunto de decisões gerenciais que são relacionadas entre si e que envolvem recursos que influenciam nas decisões e que, por sua vez, afetam esses objetivos. Temos, por exemplo, a área de processo e tecnologia, que vai envolver todas aquelas decisões ligadas ao processo produtivo e à tecnologia da informação. Temos outra área de decisão, que é a área logística, ou de gestão de materiais, que vai envolver toda a gestão de estoque, transporte de mercadorias e armazenamento. Bom, falamos que a estratégia envolve, além do conteúdo, o processo. O processo vai ser, então, um conjunto de atividades implícitas ou explícitas que vão permitir fazer essa ligação entre os objetivos e as áreas de decisão. Na figura, a gente visualiza o processo como essas setas. Certo, vamos entender um pouco melhor sobre cada um desses elementos. Vamos falar primeiro dos objetivos. Os objetivos da estratégia de operações, nós explicamos que são critérios competitivos que precisam ser estabelecidos e cuidadosamente priorizados pelas necessidades ou expectativas do mercado, nos quais o sistema de operações deve atingir excelência. E temos alguns exemplos. Por exemplo, temos a consistência, que é a conformidade com a experiência anterior. A ideia é que toda vez que eu for experimentar aquele serviço, eu tenho uma experiência parecida com a que eu tive antes. A ideia é ter uma ausência de variabilidade no resultado do processo. Por exemplo, o McDonald's, que é uma empresa que valoriza essa consistência. Temos também a competência, que é a habilidade e conhecimento para executar o serviço. Relaciona-se com as necessidades técnicas dos consumidores. Por exemplo, um hospital, como o Hospital Albert Einstein, ele é contratado pela habilidade e conhecimento técnico. E os consumidores provavelmente valorizam isso ao escolher aquele hospital para se internar. Temos também a velocidade de atendimento, que é a prontidão da empresa e seus funcionários em prestar o serviço. Então, se relaciona com o tempo que a pessoa espera para poder receber ou para o serviço ser prestado. Alguns tipos de operação precisam priorizar isso muito. Por exemplo, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, eles precisam ter a velocidade como prioridade. Temos também um atendimento, o que a gente chama também de atmosfera, que se refere àquela atenção personalizada ao cliente, a boa comunicação, cortesia, que são muito importantes, principalmente em situações de hospedagem, por exemplo, hotel, ou num parque temático, como são os exemplos que temos aí. A flexibilidade também é um objetivo importante. Por exemplo, nós temos as empresas que fazem gestão de eventos, cada evento é diferente e você contrata a empresa que executa esse evento esperando que ela vai de fato se adaptar ali às características daquele evento em particular. Temos também a credibilidade, que também é chamada de segurança, tem a ver com a baixa percepção de risco. Então, a empresa precisa transmitir confiança. Você envia a sua mercadoria pelo correio, por exemplo, esperando que ela vai chegar em bom estado e no prazo que foi contratado. O acesso se refere à facilidade de contato e acesso. Então, a localização também é inconveniente. Aí nós temos os bancos 24 horas, por exemplo. A ideia é que eles estejam em locais fáceis de acessar e é provavelmente uma situação em que se prioriza isso. A mesma coisa também os serviços de transporte por aplicativo. Eles também priorizam essa questão de ser rápido e fácil de acessar. Outro critério também é a tangibilidade, a qualidade ou aparência de qualquer evidência física. A evidência física vai ser qualquer conjunto de bens facilitadores ou equipamentos, instalações pessoal que vão estar ali envolvidos na execução do serviço. Então, por exemplo, quando você vai a um restaurante, você espera que o restaurante esteja limpo, que o mobiliário esteja relativamente novo, em bom estado, que os funcionários estejam com as roupas também limpas, sejam roupas que comuniquem uma certa higiene do local. É um exemplo de aspecto de tangibilidade. Por último, temos o custo. Muitas vezes a empresa vai priorizar a questão do custo porque é uma expectativa do cliente também. Nós temos algumas redes de hotel que priorizam isso, os hotéis são bem simples, não oferecem, por exemplo, café da manhã, é o caso da rede Fórmula 1, as esfirras do Habibs lá em São Paulo, que tem um custo baratinho. Então, esses critérios todos, eles vão ter uma importância relativa diferente em cada segmento de mercado que a gente atue. Cada cliente vai ter uma prioridade diferente, a gente vai precisar saber avaliar isso. No fim das contas também, esses objetivos que a gente viu, eles são um ponto de partida. Ele não é um conjunto abrangente, a gente pode usar ele como checklist mesmo, para a gente verificar e nós vamos ter que analisar cada caso particular para definir qual é o conjunto de objetivos ideal e permitir também com que a gente priorize aqueles objetivos que, de fato, atendem as necessidades do cliente. Com essa lista priorizada de critérios, que na verdade está dizendo para a gente como é que a empresa ganha clientes, a área de operações consegue definir os seus objetivos. Bom, mas esses objetivos são definidos por grandes áreas. E o que são as áreas de decisão mesmo? Nós falamos que são famílias de problemas afins com os quais o gerente de operações tem que se preocupar, pois eles exercem influência na competência do sistema de operações quanto aos critérios de desempenho que se deseja priorizar. Nós temos aqui alguns exemplos de áreas de decisão. Por exemplo, a área de projeto do serviço, que é a que vai estar preocupada com um monte de decisões das operações quanto ao conteúdo do que vai estar naquele pacote de serviço. O que é que nós vamos enfocar? Qual o tempo que nós vamos demorar para dar uma resposta para o cliente? A responsividade. A alavancagem de valor sobre o custo, como é que a gente vai conseguir. Outro grupo de decisões é o de processo e tecnologia. Como é que a gente vai fazer a separação entre front office e back office? O tipo de contato que a gente vai fazer, se ele é mais intenso com o cliente, hard ou se ele é mais soft. Se ele é mediado, por exemplo, por uma tecnologia. Os métodos de trabalho, os equipamentos, o nível de automação que a gente vai utilizar. Então nós temos uma relação de vários, as instalações, a capacidade e a demanda. Um grupo de decisões sobre gestão de pessoas, muito importante na área de serviços. Temos também a qualidade, a organização, a gestão de filas de fluxos. Os sistemas de formação, a gestão de materiais, a gestão do cliente, as medidas de desempenho, o controle das operações e ainda o sistema de melhoria. Nós podemos, então, sempre agrupar as decisões operacionais nessas áreas estratégicas de decisão. E uma vez que a gente entendeu esses objetivos estratégicos e essas áreas, nós vamos ter condição de traçar estratégias que, de fato, atendam às expectativas e às necessidades dos clientes. Mas a gente falou também, além dos objetivos das áreas, que envolvem o conteúdo da estratégia, nós falamos também do processo. E como que é o processo? O processo de formulação da estratégia de operações pode ser definido conforme esse modelo de correia e higienese. Veja que nesse modelo, da estratégia corporativa, estamos desdobrando a estratégia competitiva e aí esse grande retângulo aqui representa toda a estratégia de operações e serviços. No modelo utilizado por esses autores, nós vamos definir esse processo de definir a estratégia em três subprocessos. No primeiro, a gente vai definir o conceito e missão do serviço. Em um segundo, vamos definir os planos de ação. E no terceiro, vamos implementar a nossa estratégia. Bom, vamos tratar, então, do primeiro subprocesso, que é o processo de definição do conceito ou missão do serviço. Como vimos há pouco, ele envolve a segmentação, o posicionamento e também a análise do foco. Vamos falar primeiro da questão de como que isso acontece. Bem, a segmentação vai ser o processo de identificar os grupos de consumidores com muitas características em comum, de forma que dê para a gente fazer um projeto e ofertar um serviço que, de fato, atenda a necessidade desse grupo. A segmentação pode ser feita tanto com base em dados demográficos quanto com base em dados psicográficos. Na figura, a gente tem uma visão de algumas perguntas que a gente pode fazer para fazer a segmentação de mercado. A gente pode perguntar, por exemplo, quais são as características comuns dos segmentos importantes? Quais dimensões a serem usadas para segmentar o mercado? Quão importantes são os segmentos? Que necessidades cada um deles tem? Como essas necessidades têm sido atendidas? De que forma? Por quem? A ideia quanto à segmentação é que, quanto maior o segmento de mercado, quanto menos necessidades estiverem sendo atendidas. E quanto mais apta estiver a empresa para atendê-las, mais atraente fica esse segmento. O processo de posicionamento, que é o segundo aí, vai envolver procurar responder as seguintes questões. O que é um bom serviço aos olhos dos consumidores? Pertencentes ao segmento de mercado escolhido. Em que medida a concorrência, ela atende as necessidades desse mercado, né? Como que o serviço proposto pode ser diferenciado daquele dos concorrentes? O quanto que podem ser relevantes essas diferenças? O que que, na verdade, é um bom serviço? Veja que nós temos várias perguntas que vão nos ajudar a entender o que é um bom serviço e o que é que os consumidores esperam de um bom serviço. Uma vez que a gente tem essas duas questões claras, a segmentação e o posicionamento, nós vamos definir, então, o conceito do serviço. Bom, finalmente vamos tratar do conceito de serviço. O conceito do serviço vai ser definido em termos das percepções que se deseja gerar nos consumidores. As perguntas que a gente vai estar fazendo vai ser algo como quais elementos são importantes para serem providos em termos de resultados produzidos por consumidor? Como se espera que esses elementos sejam percebidos? Pelo mercado? Pelo mercado-alvo? Pelos funcionários também que vão prestar o serviço? Afinal de contas, ao definir essa missão do serviço, nós vamos ter com clareza uma definição de qual a base que a função de marketing vai utilizar para gerar expectativa nos consumidores, para atraí-los, e também vamos ter uma base para a função de operações determinar como que ela vai gerar a percepção de que aquela expectativa foi atendida, garantindo essa coerência entre esses componentes que fazem parte do pacote de serviço. Veja que coisa complicada e séria. Bom, até aqui nós falamos dos dois primeiros componentes. Nós falamos da segmentação, falamos do posicionamento, mas é bom a gente falar um pouco agora dessa determinação dos critérios competitivos priorizados. A priorização envolve definir que critérios que são ganhadores de pedidos, que critérios que são qualificadores, e que critérios que não contribuem competitivamente para a empresa. Abaixo aí na figura você tem três gráficos que ilustram as características de cada um desses critérios. Bom, vamos então da direita para a esquerda. Primeiro nós temos os critérios que são pouco relevantes. Esses critérios pouco relevantes, se a gente for analisar a relação entre o desempenho dele e o benefício que ele traz, mesmo que eu aumente muito o desempenho, a qualidade com que aquele critério é atendido, é muito provavelmente eu vou ter pouco benefício acrescentado, porque ele é um critério pouco valorizado pelos clientes. Então é um esforço que se torna inútil. A gente precisa concentrar nossos esforços nos critérios ganhadores de pedido e qualificadores. Os critérios qualificadores são aqueles nos quais a empresa deve atingir um nível mínimo de desempenho que vai qualificá-la para competir em um determinado mercado. No gráfico, a gente verifica que a gente vai aumentando o desempenho desse critério, mas o benefício é pouco, até que a gente chega a um certo nível, que é o nível qualificador. Nesse nível de desempenho, o cliente passa a considerar a nossa empresa, o nosso serviço que é prestado, entre as alternativas que ele está analisando. Abaixo disso, ele nem considera. O serviço é descartado. Então a gente tem um salto no benefício que é fornecido. Entretanto, a gente verifica que o benefício não aumenta muito quando a gente melhora o desempenho, porque ele era suficiente só para o cliente escolher a nossa empresa. Os critérios ganhadores de pedido, por sua vez, vão ser aqueles em que o cliente vai decidir qual será o seu fornecedor dentre os qualificados. Veja que, à medida que a gente aumenta o desempenho no critério, os benefícios também crescem na mesma proporção. É um aumento em que a empresa cria o diferencial em relação aos concorrentes. Então a gente precisa definir quais são os critérios que são prioritários e investir neles, na perspectiva de superar os concorrentes. Mas se a gente detecta que algum critério em que a gente não tem um bom desempenho é um critério qualificador, a gente precisa atender pelo menos o mínimo necessário. Então é uma questão até urgente, né? Senão a gente não é nem considerado pelo cliente na hora de fazer a aquisição. Isso nos ajuda a definir o que vai ser a nossa prioridade estratégica em relação à operação de serviço. Bom, falta ainda a gente falar da análise de foco, né? Vamos para ela. A análise de foco envolve o conjunto de decisões necessários para a gente priorizar alguns poucos critérios. A ideia é construir uma estratégia focalizada. Nós podemos ter um segmento de mercado mais estreito ou mais amplo, assim como podemos ter um conceito de serviço ou de estratégia de operações mais restrito ou mais abrangente. Quando a gente tem uma combinação de um conceito de serviço mais restrito que atende algumas poucas necessidades e que focaliza determinados critérios para um mercado que também é mais estreito, mais restrito, que é um determinado segmento de clientes específicos, a gente tende a ter uma maior vantagem. Esse tipo de estratégia é a estratégia de foco total. Agora, se a gente já tenta atender, ainda no mercado restrito, diversas necessidades ou tenta privilegiar diversos critérios, a gente tende a ter um conceito de serviço mais abrangente num segmento de mercado mais restrito, a gente tem um foco em serviço. Então, o consumidor tende a ter um pouco mais de domínio nessa situação. Bom, numa terceira situação, a gente poderia ter um conceito de serviço mais restrito, mas atuando num mercado mais amplo. Aí a gente já tem um foco no mercado. E aí a última situação que a gente poderia ter, e que talvez não seria a mais interessante, que é a situação de falta de foco, a gente vai buscar provavelmente excelência em critérios que apresentam conflitos. A empresa pode ter perdas por causa disso. Para te dar um exemplo simples de foco total, a gente tem o McDonald's, por exemplo. Essas comidas de fast food, geralmente elas são bem padronizadas, você tem um cardápio bem restrito, mas você tem um conflito contínuo entre a consistência e a flexibilidade. Para eu poder fornecer o lanche sempre igual, ou seja, ter consistência, eu vou ter que abrir mão da flexibilidade. Não vai dar para a pessoa escolher o que ela quer no lanche. Eu tenho aqueles modelos já padronizados. Agora se eu tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, muito provavelmente eu vou caminhar para uma situação de falta de foco. Eu não vou nem conseguir ter a consistência direito em todas as situações, e nem vou ser tão flexível quanto eu poderia se eu fosse totalmente flexível. Essa é uma decisão também que vai ter que ser tomada pela gestão. Veja que tudo isso aí nos ajuda a definir o que é que a gente quer oferecer no nosso pacote de serviço. Só que a gente tem que definir agora como é que a gente vai implementar, de fato, as ações que a gente pensou aqui para atender esses objetivos, nas áreas de decisão que falamos. Para isso, nós vamos para um segundo estágio, que é a definição dos planos de ação. A ideia, ao definir os planos de ação, é tanto identificar as práticas que já são realizadas por outras empresas, outros players do mercado, ou mesmo outras unidades estratégicas da empresa, e aproveitá-las para a minha decisão, analisar onde estão as falhas, as discrepâncias entre o desempenho ideal e aquele desempenho real que eu queria ter, e, é claro, levando em conta as informações do desempenho interno para tal. Se a atividade naturalmente está começando agora, o serviço ainda não existe, a empresa ainda não existe, eu não vou ter informações ainda do desempenho interno, mas se a empresa já funciona, eu vou poder obter essas informações para eu poder fazer essa análise, entender como eu posso melhorar o serviço. Em seguida, a gente vai fazer uma análise do ciclo de serviço para entender os momentos de verdade, os momentos em que o cliente interage de fato. Vamos também fazer uma análise das atividades que são feitas, e, claro, vamos levar em conta a análise das áreas de decisão. Com isso, nós vamos determinar as áreas de decisão prioritárias. E aí, vamos fazer então um detalhamento dos planos de ação. Vamos falar um pouquinho de algumas dessas questões? Vamos começar falando da matriz de importância e desempenho, que vai nos ajudar a fazer essa análise dos gaps. A matriz de desempenho vai permitir a gente identificar, numa escala que vai de 1 a 9, o desempenho de um determinado critério em relação aos concorrentes, e também, de uma escala de 1 a 9, a importância para os clientes. Então, como é que funciona essa escala? De 1 a 3, a gente tem uma situação em que a empresa é melhor do que os concorrentes. Melhor que os concorrentes pode ser em três níveis. No primeiro nível, o mais alto, seria consistente e consideravelmente melhor do que o nosso melhor concorrente. No nível 2, consistente e claramente melhor do que o melhor concorrente. E no nível 3, consistente e marginalmente melhor do que o nosso melhor concorrente. Então, isso vai se definindo para cada um dos níveis, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e também para a importância que os clientes dão. É uma escala proposta pelo Slack. O fato é que, ao mapear cada um desses critérios, a gente pode colocá-los no gráfico, eles vão ser representados como um ponto, e nós vamos ter algumas áreas que vão indicar o excesso, aquilo que está adequado, aquilo que pode ser aprimorado e o que tem urgência. Então, adequado vai ser uma fronteira de desempenho mínimo. O desempenho dos critérios que caírem aqui, que foram alguns pontos em alguns dos lugares aqui, dos quadrantes desse gráfico, eles não podem ser menores do que eles já estão sendo. Os critérios que caem nessa região aprimorar, eles vão exigir uma atenção de médio prazo. Eles ainda não chegaram no nível adequado, mas a gente pode melhorar aos poucos. Agora, no nível da urgência, a gente tem critérios de desempenho que são importantes para o cliente, mas estão num nível desfavorável em relação aos concorrentes. Os concorrentes fazem melhor. No curto prazo, a gente tem que resolver essa questão. Eles precisam ter o desempenho melhorado. E aqueles critérios de desempenho que têm um desempenho, é claro, acima do que os concorrentes praticam, e que estão num nível acima do que os clientes exigem. Ou mesmo que são critérios que o cliente não prioriza, de repente eles não precisam receber tanto dinheiro, tantos recursos, e a gente precisa de repente redirecionar recursos que estão aqui para os demais critérios. Então, ela nos ajuda a visualizar onde é que estão os excessos ou as faltas no nosso processo. Nós falamos também que há uma necessidade de se analisar as áreas de decisão que são prioritárias. A ideia é identificar em que áreas de decisão os recursos deverão ser prioritariamente alocados, procurando ter melhoramentos. Então, a gente tem aí as áreas de decisão, projeto de serviço, gestão de pessoas, processo de tecnologia, e temos os objetivos que a gente identificou lá. Consistência, velocidade de atendimento, custo, flexibilidade. Cada um deles já foram ordenados aqui, de repente, pela prioridade que eles têm. E aí nós vamos analisar, então, a relação, por exemplo, entre o projeto do serviço e a consistência. A área de decisão, projeto de serviço, e o objetivo, consistência. Essa relação pode ser forte, média ou fraca. No exemplo aqui, temos uma relação forte. Então, se por acaso a prioridade é a consistência, então, eu vou ter que focar a minha decisão na hora de investir recursos e pensar minhas estratégias no projeto do serviço, para que eu consiga melhorar a consistência. Veja que, por exemplo aí, controle de operações tem uma relação fraca com o custo. Então, se eu, por acaso, preciso priorizar o custo, o cliente prioriza isso, não adianta muito eu definir estratégias ou gastar recursos com o controle de operações, porque isso não vai gerar um maior desempenho ou uma redução dos custos nessa área. A ideia é essa, a gente identificar para aquele serviço em particular a relação que existe entre essas duas questões. Uma vez que a gente entende, então, os objetivos de desempenho, entende os gaps que a gente tem neles, e também entende as áreas de decisão prioritárias, a gente parte agora para uma análise de como os serviços são, de fato, realizados. A análise do ciclo de serviço e a análise do fluxo de processo vai permitir a gente fazer isso. A análise do ciclo de serviço volta-se para o que nós chamamos de momentos fundamentais, aqueles momentos em que os clientes têm contato com a empresa, interagem com ela, e, é claro, são aqueles momentos em que os critérios competitivos mais importantes estão em jogo. É claro que a gente não vai deixar de dar importância para o back-office, mas o foco, é claro, nessa análise vai ser no front-office, naquelas áreas em que nós temos um contato, em que as atividades de serviços têm uma visibilidade para o cliente. O diagrama de análise do fluxo de processo do serviço vai permitir documentar esses momentos fundamentais. Sabemos que a percepção do cliente a respeito da qualidade do serviço vai ser formada em cada um desses momentos, que a gente vai chamar aqui de momentos de verdade, que vão compor um ciclo do serviço, ou seja, cada um dos momentos de contato da empresa com o cliente. Então, o momento de verdade vai consistir nesse encontro entre o cliente e algum aspecto do serviço ou do sistema de operações. Nessa figura aí, temos uma ilustração de como fica esse diagrama. Lá na parte superior você tem os recursos críticos, que são disponibilizados para aquele serviço, os critérios de desempenho documentados. Veja, por exemplo, na primeira coluna aí, a gente tem CD1, CD2 e CD3, ou seja, três dos critérios que são priorizados e que vão aparecer aqui naqueles primeiros momentos de contato. O cliente está lá representado na que a gente chama de linha de contato e ele vai interagir com alguns momentos de verdade. Tem o momento 1, momento 2, 3, até o N. Cada momento de verdade vai envolver um conjunto de atividades com o pessoal que faz o contato com o cliente. Vai haver ali uma mediação por meio de um canal que a gente vai chamar de linha de contato. E termina ali também a linha de visibilidade, a parte que o cliente vê, ou seja, o front office. Então, o front office está indo ali até essas atividades de linha de contato. Então, esse pessoal de contato tem que ser bem treinado para fornecer o serviço com a qualidade que o cliente vai perceber. Tem que ter atividades bem pensadas para que elas possam ser bem fornecidas, para que essa experiência nos momentos de verdade sejam ricas. O back office também precisa dar um suporte adequado para elas. Então, abaixo da linha de visibilidade, a gente tem as atividades de suporte, produção e gerência. E elas vão tendo as suas interações e seus controles ali e suas atividades. Então, é muito importante que a gente mapeie as atividades dessa maneira para a gente encontrar os momentos fundamentais. Aqui, como exemplo, eu destaquei dois possíveis momentos que seriam fundamentais. Vamos supor que o cliente priorize muito o critério 3. Então, tem dois momentos da verdade em que a gente tem interação com esse critério de desempenho 3, que é no início aí e um pouquinho mais à frente. Então, eu destaquei não só o momento da verdade em si, mas as atividades tanto de front office quanto de back office envolvidas. Essas atividades vão precisar ser priorizadas para que a gente atinja aquela expectativa que o cliente tem e, de fato, produza um serviço de qualidade, como ele espera. Vimos aqui, então, todos esses desdobramentos do processo de formulação da estratégia de operações, desde a estratégia corporativa, que é desdobrada na estratégia competitiva, até entrarmos num conjunto dos três subprocessos da estratégia de operações de serviço. A definição do conceito da missão do serviço, a definição dos planos de ação, que, uma vez detalhados a partir dessas ferramentas que vimos, vão permitir a sua posterior implementação. Ao final, esperamos que você tenha entendido o que são estratégias de operações de serviços e que você também tenha conseguido compreender como ocorre o processo de formulação das estratégias. Caso tenha dúvidas, estamos à disposição para atendê-lo. Bons estudos! Obrigado! 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 Obrigado!